Macho, como foi que tu se encontrou com a Anitta? Onde foi? Que evento foi? Quero falar a nome, isso é muito particular. D.H.Mas, né? D.H.Mas. Ela pediu segredo. Eu vou postando em stories, estrago a surpresa. Não conto pra ninguém, ela fica só com nós. Não, Anitta, foi o seguinte, falando sério mesmo, sem brincadeira. A gente desde uns 15 anos, né? Só as faqueras, né? Eu fui tocar lá em Teresina, tá ligado? Tem um lugar lá chamado Amun, que é uma boate top, né? E Amun é uma boate top, mas não comporta a Anitta, né? Anitta é maior. E atrás da Amun tem o bosque, cheio de árvores, zonas assim. Chamou o bosque da Amun, aí o show dela foi lá. Você tem que levar dela pra lá, pro bosque? Hã? Não, não, não. Você tem que levar dela pra lá pro bosque? Você tem que levar dela pra lá pro bosque? Aí o show dela lá, mas era ela, eu e Matheus Fernandes, né? Aí quando eu terminei o show lá, eu tinha que terminar e não podia demorar muito, né? Chorado, chorado. Aí o... Eu tinha que terminar lá e correr pra outro show, né? Aí quando eu falei com os empresários lá, eu disse, porra, bicho, desenrola uma pulseira aí, bicho, quero ver a Anitta lá, tirar uma foto lá. Tietar, né? Meu irmão, tu acabou de... Soltar um indireço. Cara, tu acabou de cantar, vai descansar, que tu tem outro show, viado. Mas homem, vai deixar a Anitta. Vou deixar a Anitta ali. Aí teve ainda uma pessoa que disse assim, ó, ela da produção, vai perder teu tempo, essa mulher muito é antipática, olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. A visão de longe, né? Consegui uma pulseira, rapaz, tem dois... Três amigos meus, que estavam lá comigo daqui do Juazeiro, foram pra lá comigo. O show dela comigo em Teresina, foi um dia antes do show dela aqui na Espocrato. Foi um dia antes, ela terminava lá e vinha pra cá. Quando eu entrei dentro do Camarim, meu irmão, sempre estaria nenhuma, velho. Eu conheci um monte de cantor aí. Mas aquela mulher, foi muito simpática, velho. Muito. Ela recebeu dois beijinhos. Tudo bom. Aí uma pessoa da produção dela disse, ó, era ele que abriu o show. Ela fez... Aí foi onde ela fez o vídeo, né? Rapaz, assisti o seu show todo do Camarim, não sei o quê. Eu disse, rapaz, tu vai falar isso aqui, viu? Ela tá animada no stories. Foi, porque ela tinha dito aquilo, pra ela repetir, né? Aí ela, pô, deixou bem à vontade. Aí eu falei assim, rapaz, eu sou lá do Cariri, onde tu vai tocar amanhã na Espocrato. Inclusive, eu trouxe um pessoal aqui do Cariri e tal, só que a gente não conseguiu vir. O bicho sempre tá ali em uma foto ainda assim. Tem como receber a galera aqui, pra gente fazer uma foto todo mundo junto? Ela tem, hein? O show aí mandou, mandou o segurão assim lá, pegou os... é chamar os meus amigos que estavam lá fora, sem pulseira, porque tinha que ter uma pulseirinha pra entrar nela lá. E ainda recebeu meus amigos todos bem, todo mundo tirou foto com ela, fez vídeo, trocou a ideia e foi irado. Fala assim na putaria, porque ela é muito bonita e tal, né? Mas agora ela é gata mesmo assim, pessoalmente... Ela é muito bonita, velho. Demais, né? Ficou uma olhada assim, eita, porra! Ficou uma perda até o caminho de casa, o cabelo e a punha da perda. Não, ela é... Ficou uma olhada assim e disse, rapaz, eu vim de outro mesmo. Eu vim com o quê? Ficou uma perda. É! Não, e ela... E ela no dia tava vestida com um estilo assim, black e tchau, não sei o que lá. Da galera que faz aquelas danças, né? Assim. Um estilo assim, bem maloqueirozão, né? Que é aquele que faz aquelas danças iradas, né? Aí ela disse, né? E o Whatsapp, como foi conseguido? Eu vi ela toda na favela, eu digo, uau! Uau! Posso conhecer sua quebrada? Eu posso dar uma quebrada e você? Posso dar uma quebrada e você? Ei, mas como foi? Pegou contato, Whatsapp? Não, não. Porque ela disse que tem 3 anos de cara de fã, né? Não, mas ela gosta daqueles caras de fã, né? Sou fãzaço, viu? Só que eu vi... Só que eu vi... É por isso que eu não escutava ele falando, é vacilo. Se eu soubesse, eu tinha entrado com uma faixazinha com o nome... 100% Aniters! Não, mas ela... Legal, viu, velho? De verdade mesmo, recebeu muito bem. Tanto que eu ainda fiquei um pedacinho no show dela em cima do palco e... Antes de ir pro meu segundo show, né? Massa, é. Aquele negócio lá que nós tínhamos falado até no começo, que o cara falou, não, isso é antipático, que só. Porque quando o cara é muito lá em cima, acaba já pensando isso, né? Não tem como correr, não. É, sem julgar por um dia que a pessoa tava ruim, né? Agora assim, na verdade, eu queria ter conhecido ela muito mais, né? É, é. Porque não deu tempo, né? É porque eu tive outro show, mas com certeza ela queria. Até o meu, que no dia que ela veio pra Espocrata aqui, ela meio que atrasou, o pessoal ficou esperando ela no show, ela deixou o pessoal esperando, não sei o quê, teve uns boatos assim. Daqui o da Espocrata? Ela veio pra cá, sim. Ela veio pra cá antes, que foi um evento lá da UFCA, quase assim, tu tá ligado, né? Que choveu pra caralho. É, que choveu pra pouco, que derrubou a estrutura do palco e o caralho. Eu lembro. Aí na Espocrata, quando ela veio, disse que ela deu uns pés atrás no negócio lá. Assim, o que o povo fala, né? Aí o povo já começa a julgar, tá ligado? Às vezes, né? Foi algum problema de produção, tá? Porque só o tomate, ele pega na cara do artista e respinga no resto da produção, né? Sim. Acaba num tação, né? Mas pega na cara do artista. Às vezes não foi a produção. Às vezes não foi ela, foi a produção. Às vezes foi ela e não foi a produção. Mas todo mundo sai se melando, né? Mas assim, eu não sabia disso aí, não. Mas achei ela foda, sabe? Fiquei fã mesmo. Fã da pessoa, né? Fã.